Opa pessoal, desculpa atrapalhar aí, segura aí, já inscreveu no canal, ativou o sininho? Inscreve aí, vai começar o vídeo, pode começar aí diretor Me disseram que ela foi vista com outro No fuscão preto pela cidade a rodar Vem vestida igual a dama da noite Cheirando álcool e fumando sem parar Meu Deus do céu, diga que isso é mentira Se for verdade, esclareça por favor Dali a pouco eu mesmo vi o fuscão E os dois juntos se desmanchando de amor Fuscão preto Você é feito de aço Fiz o meu peito em pedaços Também aprendeu a matar Fuscão preto com o teu ronco maldito No meu castelo tão bonito Você fez desmoronar Me disseram que ela foi vista com outro No fuscão preto pela cidade a rodar Bem vestida igual a dama da noite Cheirando álcool e fumando sem parar Meu Deus do céu, diga que isso é mentira Se for verdade, esclareça por favor Dali a pouco eu mesmo vi o fuscão E os dois juntos se desmanchando de amor Fuscão preto com o teu ronco maldito Meu castelo tão bonito Você fez desmoronar Eu fos com o teu ronco maldito Você é feito de aço Você é feito de aço Fez o meu peito em pedaços Também aprendeu a matar Fuscão preto com o teu ronco maldito Meu castelo tão bonito Você fez desmoronar Você fez desmoronar Não, não, não fuscão preto Você é feito de aço Fez o meu peito em pedaços Também aprendeu Não, não, não fuscão preto Com o teu ronco maldito Com o teu ronco maldito Meu castelo tão bonito Você fez desmoronar Não, não, não fuscão preto Você é feito de aço Fez o meu peito em pedaços Fuscão preto com o teu ronco maldito Fuscão preto com o teu ronco maldito Fuscão preto com o teu ronco maldito Você fez? Fala! Fala! Abre-o! Almir Rogério? Sacanagem, Almir Sacanagem, Almir Sacanagem que você fez com a minha música Um abraço Fui! Pessoal, voltei aí, ó Gostou do vídeo aí? Inscreva no canal da gente aí, ó Ativa o sininho aí Que é só Maravilha Pura Chique 10 Valeu! Ah, e não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo pra nós, viu? E se puder compartilhar também Aí é só alegria Tchau! Tchau!